E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 35 da nossa série de Farm Simulator 19, Vida de Fazendeiro. E hoje galera, Granja Guara. Acho que é isso o nome, né? Galera, não sei mais se eu vou tá fazendo mais vídeos, tá? Vídeo passado foi do mapa Farminópolis, coloquei em votação lá pra ser a Fazenda Brasileira. E galera, foi um 80% dos votos pra gente ir para o Farminópolis. Bom, mas beleza, tive que dar um corte aí galera, então vamos lá. Granja Guara. Acho que é isso, né? Então vamos lá, Guara. Enfim, vambora, vamos conhecer aqui o mapa que pelo visto é o mapa Arrozeiro, né? Tá, beleza. Velocidade 5. Vamos deixar em real time aqui. Ó, mais um mapinha bacana. O que vocês comentaram no vídeo do Farminópolis lá, é que aquele é um mapa bacana, por quê? Pelo estilo de ter uma cidade. Enfim, de ter uma... qual é que é? Nossa, fugiu a palavra. É uma civil... Enfim, vocês entenderam. Civilização. Nossa, eu não sei se eu falei certo ou não. Mas enfim, tem uma cidade, você pode ir para o sítio e tudo mais, do que aqueles mapas que é só sítio, né? Só uma fazenda ali, só não ter mais nada, né? Mas vamos lá. Galera, olha um negócio interessante aqui, ó. Um alimentador, né? A gente só joga o feno aí, os animais aí comendo aqui. Ó, um negócio diferente, hein, cara? Ó, a sede bem grande aqui. Os silos. Vamos ver se começa com alguma coisa. Não, com nada. Mas deixa eu só vim aqui. Tá parecendo uns maquinários velhos, antigos aqui. Vamos ver o que que eles são. Um trator de esteira. Uma colheitadeira velha. Duas colheitadeiras. Ó, essa daqui... Ó, dá um talento aí, ó. Não tá difícil fazer fumegar, não, ó. É, se bem que, né? Enfim, deixa ela abandonada aí. A outra aqui tá feia. Tem uma caçamba de lixo. O que que isso aqui é? Telha? É uma telha em cima, mas é um... Umas tábuas. É, opa. Que coisa, não? Tá, beleza. Mais rampas ali, ó. Igual do... Vídeo lá que eu mostrei no Farminópolis, né? Só que isso aqui é uma rampa de cimento. Um ponto aqui pra você inspecionar, fazer a manutenção dos maquinários. Mas beleza, deixa eu abrir o mapa aqui, que é o mais importante, né? Cara, onde é que a gente tá? Calma aí, cara. Aqui, ó. Aqui em cima. É, o mapinha grande, galera. Bacana, hein? A questão de galinhas, cavalos, porcos, ovelhas e vacas. Ah, vacas tá aqui em cima. Bom, vamos lá. A questão de compras das lavouras. Ó, lavoura 2. 200 mil, 400 mil quase. 260. Aqui é tudo que a gente tem, né? 400, é... 746 mil. Engloba lavoura 1 e toda a sede aqui. Acho que é o que... Não, a gente não começa... Bom, eu acho que é uma opção do jogo que eu selecionei, né? Começando do zero, sem nada. Então, tá aí, ó. No caso, se a gente for comprar, né? É, essa... Ó, essa parte que dá pra comprar. É uma lavoura só, né? Aquela parte das águas ali. Ah, o mapa legal, galera. O mapa legal, dá pra comprar bastante coisa, ó. Tipo, mapa completo, né? Os pontos de venda. Bastante, né? No caso, pontos de venda. O que que... Tá, tem um negócio ali, ó. Uma missão, uma... Sei lá, enfim. Depois a gente vai lá visitar pra ver. Pontos pra coleta de água, né? Eu acho que é isso, de coisa diferente. Aqui, a loja. Mais um pontinho pra desmatamento ali. Coisa pra vender ovos. Pô, o mapa legal, galera. Bacana mesmo. Olha as culturas. Uma coisa que vocês me pedem pra... Pra mim mostrar. E eu acabo esquecendo. Aqui as culturas, galera. Trigo, tem algodão. Eu acho que é normal, né? Grãos de soja. Tá, tem aqui normal. Batata, BTA, babanete show. Tipo, cana-de-açúcar e rice. Que deve ser arroz. Não sei, galera. Chutando. Mas deve ser, né? Deve ser arroz. É, coletadeiras. Tá, beleza. Tivo de produtos dois. Milho? Corne dois. Milho dois. Deve ser uma outra espécie lá. Pra silagem ou milheto. Não sei. Mas beleza. Vamos nesse pontinho aqui, ó. Vamos no pontinho de água. Vamos visitar local. Beleza. Aí, ó. Uma gotinha. É, a gente pegar água, né? Uma represa aí. E aqui irrigando a lavoura. Ó, zero de ervas daninhas. É, galera. Vocês sempre me pedem, cara. Vim fazer uma série arrozeira, cara. Eu tô querendo, assim... É, por minha escolha. Eu vim pro mapa, galera. Arrozeira. Porque tem até uns tratores que eu baixei. Galera, eu baixei muitos mods, velho. Muitos mods. Eu acho que somei ali. Deu quase seis gigas de mods, galera. Que foi baixado. Então, tem uns tratorzinhos com os pneuzão arrozeiro. Não sei, galera. Vai depender de vocês. Mas eu queria unir duas séries em uma, tá? Fazendo arrozeira. E... Que é uma série que eu comecei lá no FarmSumy 2015. Porém, não dei continuidade nela, né? Vamos ver. A outra fica uma gotinha de água. Aqui fica alguma coisinha? Cadê aqui? É, não fica nada. Bom, mas é legal isso aqui, hein? Vamos comprar um maquinário, alguma coisa? Carros. Opa, agora eu fiquei com medo aqui de... De eu estar com os mods selecionados. Deixa eu dar um spoiler pra vocês aí, cara. Mas é aí, galera. Aqui, ó. Fica a escolha de vocês, velho. Ó, o John Dearsão ali. É... O que vocês... Olha aí, ó. Eu vi comentários sobre isso, cara. No... No outro mapa lá. Farminópolis. Isso aqui, ó. Radar. Que radar da multa. Então, vamos ver. Eu vou vir e vou passar chutado aqui. E vou... Vou passar ali. E outro comentário no Farminópolis lá também foi o quê? Daquele posto rodoviário lá que a gente passou. É... Sim, galera. Pelo visto lá tem uma balança lá. Nossa, mano. Que mapa show, velho. Ah, não, mano. E aí, galera? E aí, galera? Mano... Opa, deu uma pequena travadinha de leves. Ó lá, radar. Opa. Mano! Ó, eu tenho que passar 60 milhas por hora. E eu tive que pagar 1.100 euros de multa. Que massa, velho. Tem radar no jogo, mano. Ó lá, outro. Vamos tomar outra multa. É, tá dando até umas travadinhas. Porque esse negócio deve ser pesado. Ó lá, ó. De novo, ó. Ah, aqui tinha que passar... Ah, não. Calma aí. Eu tinha que passar 60 milhas. E eu passei 33 milhas acima do limite de velocidade. Velho, que louco, galera. Só que eu não vi quanto que foi de multa dessa vez. Mas aposto que deve ser os mesmos mil e pouquinho lá, né? Cara, que louco. Isso aqui é o quê? Milho? É, ó. Olha a textura do milho, mano. Do céu. Velho. As séries vão ficar muito massas, galera. Agora, hoje era pra estar vindo a série A Fazenda Brasileira. Mas como eu dei o percáuço lá de, né? De ter que trocar de mapa. 80%, galera, votaram lá pra mim ir pro mapa Farminópolis, né? Então a gente vai ir pro Farminópolis. Bom, tive que dar um cortinho aí, galera. Então a gente vai ter que ir lá, né? Então hoje aqui em off, né? No caso, eu vou lá. Vou ver todos os mods que eu baixei. Deu alguns mods que deu problema. Eu tive que rebaixar de novo. É, eu coloquei pra baixar tudo de uma vez só. Daí deu o BO. Alguns mods deram conflito, coisa assim lá. É, daí eu tenho que ir lá olhar todos os tratores. Escolher uns tratores novos. Vamos ver. Mas obrigado mesmo, galera. Obrigado mesmo a todo mundo que tá me mandando links de mods aí. É, e tá comentando mapas. É, galera, não sei se eu comentei no início, né? Da questão do posto policial lá que eu comentei. Ele tem uma balança lá sim, tá? Me pediram pra mim voltar lá e ver. Ele tem uma balança lá. É, opa. Bom, acho que aqui eu posso andar dentro da água, né? Posso. É, e assim, eu não sei se eu vou estar postando muitos mais vídeos de mapas, tá, galera? É, tem um outro, acho que São Pedro. Não sei, eu acho que é sítio São Pedro, coisa assim. É, vocês pediram também pra mim tá mostrando. Vamos ver se eu gravo ele. Mas eu acho que a gente já viu bastante mapas interessantes. Esse daqui é um deles. Ó, um mapinha... Pô, tem o arroz, que é uma coisa que eu quero trabalhar aqui. É, não é um mapa pequeno. Não é um mapa gigante. É, não é um mapa... Tipo, de duas, três lavouras. Não. Ó, o que que é isso, cara? Geração, geração seco. As texturas são tudo mudada. Aqui, soja? Exatamente. Pô, é um mapa legal, cara. Mapa legal mesmo. Ah, e claro, galera, o Farminópolis. Como foi a votação pra ele ir pra série a fazenda brasileira? E ele saiu daqui, tá? É, vida de fazendeiro não vai ser naquele mapa. Não tem como fazer duas séries no mesmo mapa. Ó o arroz aí, ó. Beleza, aqui tem... Vamos chegar ali na vendinha? Olha a textura, a animação do arroz. Que massa, velho. Ah, e galera, uma coisa pra comentar. É, sempre tem gente... Pô, onde é que tá o link do mapa, não sei o que? Galera, tá na descrição aqui, velho. O link do mapa tá na descrição. Beleza? Olha aí, aqui é o que? É um leilão, né? Pelo visto, aqui é um leilão de gado. Só que essa raça aqui... Nunca vi, velho. Meio estranho, cara. É um gado de corte. Tá parecendo um holandês vermelho e branco, mas... Não, esses bichinhos de chifre aí não é de leite, não, velho. Tá, vamos ver as holandês aqui, ó. Também de chifre. Ó, com o brinquinho. Ó, isso aqui é P.O., velho. Ó, o brinco de registro. Só que o cara deixou o chifre. Ó, o ubre. Tudo caído, mas, né? Fazer o quê? Ó, tem mais aqui. Uns porquinhos. Aqui, ovelhas. Mais vacas. Tá, mas aqui é o comerciante de animais? Pasto de vacas 1. Iniciar. Ah, é o comerciante de animais, sim, ó. Olha aí, que coisa. Bom, mas é isso, galera. O mapa show demais. Mas, como eu falei pra vocês, galera, eu quero unir duas séries, não, enfim, influenciando no voto de vocês. Eu quero estar incluindo duas séries em uma só, né? Que é, no caso, trazer uns mods arrozeiros aí e trabalhar com arroz. Só que esse mapa não é só igual... Como que é o nome do mapa, velho? Esqueci. É um mapa focado em arroz. É em água o terreno inteiro. Não, pô, quero plantar milho aqui, ó. Pô, vem aqui e planta... Olha, o que que é isso aqui? Trigo. Olha a textura do trigo. Que massa, velho. Mano, é um mapa completo. Você pode fazer o que você quiser, ó. Uma colheita de trigo. Algodão. Pode fazer tudo. E aí, galera? Hã? Bom, galera, me mandem mapas aí. Eu acho que vou estar trazendo só mais um ou dois mapas só. E daí eu já vou colocar em votação. E vamos voltar com tudo com a série. E eu vou continuar os vídeos de mostrando mapas, tá? Vocês estão me pedindo bastante. Pô, velho, continua. Mesmo escolhendo a série, continua os vídeos aí de mostrando os mapas. Que geralmente eu só trago apresentando mods de tratores, coletadeiras, essas coisas. Porém, mapas, essas coisas eu não trago, né? Só tô trazendo agora aqui porque a gente tá precisando escolher. Mas é isso, galera. Vamos ver quantos mapas mais eu vou estar trazendo. Mas acredito eu que vai uns dois mapas. Um mapa, dois mapas. E tá bom, galera. Aí a gente coloca em votação. E vamos ver qual mapa vai ganhar. Beleza? Para o futuro da série Vida de Fazendeiro. Mas então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, dê seu like aí no vídeo, compartilhe o vídeo demais e gostou do canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima.